Bom dia, galera! Que sono que eu estou pra contar pra vocês, né, que nós estamos mudando de novo. Carregamos aqui a van já, estamos indo lá no novo apartamento, é em outra cidade, né, mas é na cidade do lado, nós não vamos mudar de serviço, tá? Calma, gente, o serviço tá dando certo, né, vou voltar agora, tudo normal, meu dedo tá melhorando já, né, então, mas é só a cidade mesmo que a gente vai mudar, que é uma cidade do lado, uma cidade vizinha, uma cidade que a gente vem todos os dias, né, que os mercados que nós vamos é nessa cidade, a academia é nessa cidade, tudo é nessa cidade, então no fim a gente acabava muito mais pra essa cidade do que na onde a gente mora, sabe? Aonde a gente mora, a gente não foi, assim, em lugar nenhum, sabe? A gente nem conhece direito, não tem muita coisa ali perto de onde a gente mora, e a gente acabou gostando mais dessa cidade, sabe? Que é Descuba, então estamos mudando lá pra Descuba agora, né, e do serviço fica mais ou menos 30 minutos, então tranquilo, assim, pra gente, né, e aí é isso aí, então acompanha aí esse dia com a gente, essa mudança, nós estamos mudando porque o apartamento ali tava muito pequeno, pequeno, e aí não tava muito bom, sabe? Tava tudo muito apertado, não tinha onde colocar as roupas direito, sabe? Tá tudo meio socado, assim, no apartamento, e aí a gente tá mudando pra um apartamento que é um pouco maior, né, vai ser mais confortável pra gente, e a gente pretende ficar ainda mais um pouco aqui no Japão, então a gente tem que morar, assim, num lugar que é mais confortável, que a gente vai se sentir melhor, mais feliz, né, a gente tem que estar feliz sempre, não só quando a gente for pro lugar que a gente vai ficar de vez, né, não sei se talvez exista isso, mas é, sim, né, com certeza, se Deus quiser, mas então a gente tá indo pra lá, a gente gostou do apartamento, né, e é isso aí, vamos lá, e vamos lá com a gente agora, porque a gente tem muita coisa pra fazer, já tô cansada, nem começou o dia, eu fiquei uma semana em casa, aí por causa do dedo, e mesmo assim tô com sono, tô morrendo, porque é cansativo fazer mudança, né, gente, é estressante, mas é isso aí, ainda bem que deu certo esse apartamento, vamos lá agora, então, e vamos levar vocês com a gente pra ajudar a fazer mudança aí, gente. Estamos aqui no restaurante, passamos aqui, né, não estamos lá no apartamento novo, descarregamos, mas como a gente fez tudo muito correndo, eu não filmei, mas a gente vai voltar lá mais umas duas vezes ainda, pra fazer mais duas viagens, e aí, meu Deus, tô morta, eu venho com essa mudança, gente, tô muito cansada, o Léo nem tá conversando hoje, vocês já perceberam, né, que o Léo nem tá conversando, que hoje é um dia, assim, que a gente precisa de muita concentração, muita energia, assim, pra dentro da gente, pra conseguir levar esse dia até o final. Tá chegando já o nosso almoço, né, e aí vamos almoçar e voltar lá, então, e aí já almoço lá pra vocês, a gente tá descarregando, tá um dia meio cansativo, uma folga, né, então essa é a folga da semana, tá, gente, e aí vamos comer aqui, a gente tá em vários lugares ainda hoje, né, então, continue aí, vamos comer, e aí já chega a nossa comida, tô morrendo de fome. Chegou a nossa comida aqui agora, então, vamos comer, graças a Deus. Galera, já esvaziamos tudo, deixamos tudo limpinho aqui, e tchau, apartamento, foi muito bom enquanto durou. Até que não era ruim morar aqui, mas tava muito apertado pra gente, então, é isso aí, tchau, apartamento. Lá tá terminando de limpar ali a porta, ó, só me empreendado, e aí, tamo indo embora. Galera, como eu tô com o dedo machucado, a maioria das coisas, o Néo subiu tudo sozinho, bem complicado. Coitado. Três andares. Cansado, né, amor? Nossa, que bom. E aí, chegamos aqui, ó, estamos terminando de descer as coisas, e eu tô ajeitando aqui, e aí, depois, a gente vai fazer o tour pelo apartamento, tá? Tá muito bagunçado aqui, gente, tá tudo jogado no chão, mas aí, depois, eu mostro com detalhes pra vocês. E olha só, tem um campo de futebol ali na frente, olha o pôr do sol, gente, dá pra ver daqui. A varanda é bem grande também. Quem quer tour pelo apartamento, de novo, comenta aqui. Olha o pôr do sol, gente, que coisa mais linda. Dá pra ver daqui. Maravilhoso. Muito linda, né? Ai, ai, quase terminando, graças a Deus. Galera, o sol sempre tá nos acompanhando, ó. Na verdade, eu acho que é porque a gente sempre tá tarde. Olha que pôr do sol lindo. Pôr do sol você vê aqui no LS Oriente. Todo vídeo a gente mostra o pôr do sol. Sempre fico vendo o pôr do sol, gente. Tchau, pôr do sol. E aqui atrás, essa bela paisagem. O carro tem pouca coisa. Nós estamos pouco estressados. O pé não tem como se mexer. Tem um rodo aqui do lado. Mas tudo bem, né? Olha só lá na frente. E estamos quase acabando, né? Não é mesmo? Começa lá. Hã? Quase acabando de começar. Pelo menos já carregamos tudo, né? Graças a Deus. Agora só dentro do apartamento. Tudo, né? E fora tem que ir lá pegar umas coisas ainda, né? Não. Vamos aqui procurando um negócio pra máquina. Olha essas comidas aqui. Essa parte é tudo negócio de se tiver terremoto, né? Aqui, ó, pra você colocar nos móveis, pros móveis não caí se tiver terremoto. E olha essa parte aqui de comidas pra se tiver terremoto. Essas comidas aqui, elas duram cerca de quatro anos, mais ou menos, a data de validade delas. Quer ver? Olha aqui. A validade delas é até 2023. Ou seja, você compra essas comidas e aí você faz estoque na sua casa, sabe? Não sei. E aí se tiver um tsunami, um terremoto, alguma coisa muito grave e se acabar as comidas, você vai ter esses estoques que duram até quatro anos na sua casa. Isso tudo é prevenção. Olha aqui, um pão que dura quatro anos, gente, que ele é enlatado, ó. Então daqui quatro anos, em 2023, se você for comer esse pão, ele vai tá bom ainda, gente. E em cima tudo arroz, ó. Um monte de coisa. Incrível, né? Muito legal. É que tem que se prevenir, né, gente? Nunca sabe. Aqui no Japão essas coisas acontecem. Esse é o lado ruim de morar aqui. Se não acontecesse essas coisas. Galera, viemos aqui... Nossa, como eu tô gorda com essa roupa. Viemos aqui comprar umas coisas aqui numa loja de móveis que a gente tá precisando. E aí agora vamos pra casa, que o Léo vai dar uma reformada agora lá em casa. A gente só vai ter um dia de folga essa semana, que às vezes reveza, né? Às vezes é um dia, às vezes é dois, é conforme o calendário, né? Mas geralmente é sempre dois dias de folga, né? Só essa semana mesmo. Então vamos indo pra casa, então. E é isso aí. Olha as orquídeas, que maravilhosa. Quero uma. Galera, aqui a reforma que o Léo vai fazer, ó, é nesse armário da cozinha. Então olhem bem como está, se o Léo sair da frente, né? Olhem bem como está o armário. Então aqui, ó, ele tá bem velho, assim, com uma cor de velho, sabe? Meio amarelado. E aí o Léo vai reformar esse armário aqui agora. Vamos ver se o Léo já tá bom pra trabalhar com isso. Galera, agora são meia noite e pouco. A gente não conseguiu terminar. Já me estressei um monte, já chorei. Já tudo, tudo já aconteceu hoje. Léo tá até contigo no cabelo. E não conseguiu terminar e tá tudo uma bagunça ainda. Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui, essa folga por aqui, que amanhã a gente tem que trabalhar. Então deixa eu acompanhar aí os próximos capítulos, que a gente vai mostrar tudo organizado. A gente vai fazer uma reforma aqui no apartamento da Léo e o Léo. Então a gente vai ajeitar tudo, deixar tudo assim com a nossa cara, né? Então vamos ver como vai ficar. Então, continue acompanhando. Desculpa esse final que a gente tá muito cansado, né? Pra variar. Mas vai ficar tudo bom e vai ser bem melhor do que lá, com certeza. Tudo dá trabalho, mas no final tudo dá certo, né? Então um beijo, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. A gente tá falando baixo porque já tá de madrugada aqui. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like e nos siga nas nossas redes sociais. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.